Tubarão Duende Tubarão Duende Raramente encontrado com vida, habita o fundo do mar e já foi encontrado a 1,2 quilômetros de profundidade nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Com aparência viscosa, parece um alienígena marido e é um dos últimos representantes de uma família de tubarões que prosperou no período Cretáceo, há 125 milhões de anos. Apesar da aparência assustadora, é bastante preguiçoso e se alimenta somente de lulas, camarões, ovos e outros moluscos que também habitam no fundo do mar. Sem risco para humanos, até porque dificilmente um humano sobreviveria a tamanha profundidade. Tubarão Duende Apesar da aparência assustadora, é bastante preguiçoso e é bastante preguiçoso e é bastante preguiçoso e é bastante preguiçoso. Apesar da aparência assustadora, é bastante preguiçoso e 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 é bastante pre Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto